FECA MONEY! FECA MONEY! Imagina um site que rapidinho troca Bitcoin pra sacar dinheiro na lotérica ou na conta bancária, além de pagar boletos e economizar muito. FECA MONEY tá aqui embaixo. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E meus amigos, embora tudo esteja indicando a regulamentação do Bitcoin, das criptomoedas, ainda assim a gente vê certos governos que não querem largar o osso, não querem assumir o uso das criptomoedas e tentam barrar o avanço usando todo tipo de desculpa e inclusive estão querendo centralizar algo descentralizado, que são as criptomoedas. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Bom, e o primeiro link na descrição é da Binance. Essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link para se cadastrar. Você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao roubo de operações, que trabalha com uma API configurada na Binance também. Você não sabe o que é a API, roubo e tudo mais, acessa aí que você vai entender perfeitamente. Então bora lá, meus amigos. A gente sabe que o Bitcoin, ele traz liberdade, né? Só que justamente a maior parte dos países do mundo aí não querem que as pessoas tenham liberdade. Inclusive, a gente vive em uma falsa democracia, né? A democracia deveria funcionar assim. Haver um equilíbrio, uma busca pelo equilíbrio dos poderes, haver um conjunto de representantes que são eleitos democraticamente por algumas pessoas, para que então venham representar os interesses. Só que não é isso que acontece no mundo. Você pega até o Brasil, né? O caso do Calcinha Apertada, também conhecido como Dória, ele simplesmente foi eleito porque ele teve uma proximidade muito forte com os institucionais, né? Com as empresas e no fim das contas, aos 45 do segundo tempo, o cara ferrou com todo mundo, né? O investidor institucional, os empresários, os autônomos, todos falando assim. Olha, vocês querem que usa máscara, usa luva, passa álcool? Faz o que você quiser, velho. Mas, ó, não para a minha empresa, senão você vai me quebrar as pernas. Daí, o que o Dória fez? Parou, né? Então, assim, o que a gente tem que entender é que, necessariamente, um governante, ele não tem que fazer o que ele acha melhor. Ele tem que fazer aquilo que ele foi contratado para fazer. Então, vamos lá, você vai e me contrata para fazer uma obra na sua casa. Eu vou construir uma casa inteira para você em um terreno que você comprou. Daí, você me entrega o projeto, você compra todo o material e fala assim, Marcos, constrói uma casa, por favor, com três quartos, uma sala e uma cozinha e dois banheiros. Daí, eu vou lá e entrego um galpão comercial com nenhum quarto e dez banheiros. Então, assim, poxa, você me elegeu, você me contratou, você me pagou para eu fazer um determinado trabalho para você. Eu não tenho que fazer o que eu acho melhor, né? Não, eu tenho que fazer aquilo que representa a vontade de quem me contratou. E, em relação ao Dória, foi totalmente o oposto. A gente sabe que, na verdade, a política é um conjunto de... é um teatro gigantesco, né? Bem, e a gente viu, recentemente, na Europa, até já falei isso aqui no canal, que os caras, eles começaram a inventar todo tipo de desculpa para não regulamentar Bitcoin, para não permitir o acesso às criptomoedas. Então, foi. Primeiro que era moeda de bandido. Daí, provaram que Bitcoin não é moeda de bandido, né? Até porque moeda em espécie, dinheiro em espécie, é bem mais anônimo do que o Bitcoin, efetivamente. E, proporcionalmente, né? Se existisse tanto Bitcoin quanto existe de moeda fiduciária, né? Se a gente fosse fazer um equilíbrio nesse caso assim, proporcionalmente, né? E se todo mundo fosse usar o Bitcoin, enfim, proporcionalmente, a quantidade de Bitcoin que se usa para o crime é inferior ao dinheiro, ao dólar, ao euro, enfim, que se usa para o crime. E ainda, se a gente for trazer isso para a nossa realidade, ver a porcentagem do Bitcoin usado para o crime e a porcentagem de moeda fiduciária que se usa para o crime, ainda assim, a moeda fiduciária ganha. Então, assim, peraí. Daí vem a questão energética, ó. Ah, o Bitcoin gasta muita energia para ser minerado, não sei o quê. Fizeram um cálculo e mostraram que, se o mundo todo aderisse ao Bitcoin, seja na questão de mineração, na questão de pagamentos e tudo mais, mas, simplesmente, teríamos uma economia absurda de energia elétrica. Ou seja, o sistema bancário gasta muito mais energia do que se fosse um sistema baseado em Bitcoin e criptomoedas. Então, assim, todos os argumentos que eles estão levantando estão caindo por terra. E agora, no Canadá, que sempre foi considerado como um governo, mas, embora com ideais progressistas, socialistas, né, em busca do caminho utópico do comunismo, que não chegava a ter ações tão drásticas assim contra a população. E o que aconteceu? As pessoas foram à rua para protestar contra a obrigatoriedade de utilizar picadas para prevenção ou redução dos efeitos do chamado Coringa 18. Então, veja bem, ó, alguém falou que não tem que ter a picada? Não, ninguém falou isso. Alguém falou que tem que proibir a picada? Não, ninguém falou isso. Alguém falou que o direito de alguém tomar a picada tem que ser tirado? Ninguém falou isso. Só falou que não quer a obrigatoriedade. O que é obrigatoriedade? É você chegar e falar assim, ó, se você não tomar essa picada, você não vai poder entrar em alguns lugares. Ou então você não vai poder usar transporte público. Você não vai poder... Você continua pagando imposto normal, mas você não pode usufruir daquilo que você paga imposto. É isso. É isso. Isso é proibição. Então, as pessoas estavam falando, ó, eu não quero ser proibido de usar as coisas das quais eu pago. Então, se for para você proibir o acesso, então faz o seguinte, então eu também não pago imposto referente a isso. Pra mim tá tudo certo, eu dou meu jeito, me viro na vida. Mas é óbvio que isso nunca ia acontecer. Daí a mídia, randandense, norte-americana, brasileira, europeia, gosta de falar que existe um movimento anti-picada. Não, velho. Isso daí não existe. Não existe um movimento anti-picada. O que existe é um movimento anti-obrigatoriedade da picada. É algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, eles foram lá, destruíram o máximo que conseguiram do movimento anti-obrigatoriedade da picada. E começou a haver alguns protestos aí de caminhoneiros e tudo mais. E agora começou uma caça às bruxas. Eles estão entrando em contato com desenvolvedores de carteiras e solicitando o rastreio, o bloqueio e a inclusão em lista negra em conjunto de endereços. Então, eles estão entrando em contato com a corretora, carteira e tudo quanto é coisa para tentar bloquear qualquer tipo de incentivo financeiro em criptomoedas destinados a pessoas que têm qualquer ideia contra a opinião estatal. Lembrando que isso é no mundo todo. Quando você tem uma opinião diferente do Estado, isso 99% das vezes chama-se crime. Porque o Estado não se baseia na ética. Ele se baseia no processo de manter o Estado vivo. Então, se chegar um momento em que o Estado for algo ruim para as pessoas, como realmente é, o Estado não vai excluir a si mesmo. E, de mesmo modo, a gente percebe que não há nenhuma possibilidade de a gente ver a aceitação do Bitcoin no mundo de uma maneira extremamente pacífica e sem ninguém reclamar. E o que acontece é que, na verdade, o Estado deveria deixar as pessoas decidirem quem quer usar a criptomoeda que use, quem não quer que não use. Isso é realmente algo absurdo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até mais.